Rose, outra pauta que a gente tem que abordar é que o presidente Jair Bolsonaro deve estar mais uma vez em Manaus hoje à noite. Ele tem marcado um compromisso em uma igreja, uma instituição religiosa e ele deve estar aqui à noite. Ele está agora em Roraima, vai passar uma agenda até a tarde em Roraima e à noite vai estar por aqui. O que podemos esperar? Olha, na prefeitura de Manaus, em outros ambientes aqui, as pessoas esperam a vinda do presidente com a expectativa de que ele possa fazer alguns anúncios de repasse de recursos para Manaus, para a execução de Manaus no próximo ano. Há essa expectativa, Rafael. Inclusive, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, na entrevista que ele deu à Band News na sexta-feira, por ocasião da comemoração do aniversário da rádio, ele também tratou desse assunto, que ele tinha a expectativa que o presidente fizesse um anúncio de pelo menos R$ 1,2 bilhão para Manaus. Bom, o que eu consegui aqui de acesso, para antecipar aqui para os nossos ouvintes da agenda do presidente, ontem à noite o presidente teve uma conversa com moradores do São Jorge, viu? Eles estavam reunidos, alguns moradores reunidos com o coronel Menezes. O presidente entrou lá pela ligação que ele faz, geralmente pela videochamada, e conversou com esses moradores e falou um pouquinho dessa agenda dele. Ele vem de Boa Vista, lá em Boa Vista ele deve ter uma agenda na fronteira, vai até para Carayma, vai olhar a questão lá dos venezuelanos, segundo a informação que foi divulgada oficial, ele deve vir a Manaus à noite, pernoitar. E a informação que eu tenho é que o prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima devem receber o presidente já à noite, no Ponta Pelada, lá, recepcionar o presidente. Bom, de manhã, ele tem uma entrevista às 9 horas, a informação que a gente tem, para uma rádio local. Eu não conseguia por acho que é a Rádio Boas Novas, porque tem a ver com a agenda que ele terá aí com a Assembleia de Deus, a Igreja Assembleia de Deus. Tem um evento marcado às 11 horas, no Vasco Vasques, onde novamente deve estar na presença do governador e do prefeito, ele deve ter vários momentos na presença desses dois políticos aí. Ele tem 12 horas, uma entrevista para um programa nacional, se não me engano, pânico, e deve almoçar num quartel aqui em Manaus. Depois ele tem uma agenda meio livre, deve ter algum encontro político, encontro com outras lideranças e pessoas da direita aqui em Manaus. E aí, à tarde, uma outra previsão de entrevista, e até 5h30 deve ficar ali 6 horas para essa agenda da Assembleia de Deus, e, na sequência, retorna para Brasília. Essa é a informação que a gente recebeu aqui, extraficialmente, da agenda do presidente Bolsonaro.